Gente, a Jaqueline tretou durante o programa Hora do Faro, ela brigou feio ali pelo que eu entendi, e o Black ficou ali, né, com uma falsidade enorme. Bom gente, o que aconteceu foi o seguinte, durante o programa Hora do Faro, o Yuri distribuiu algumas plaquinhas e fez a Jaqueline ficar muito mal com as plaquinhas que distribuiu pra ela. Bom, já mostrei pra vocês durante a live, só que eu vou mostrar de novo as plaquinhas, porque agora eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu durante o programa. Então a Jaqu recebe do Yuri, que é VTzera, VTzera oportunista, palestrinha, engraçada, desequilibrada, sonsa, intrometida, barraqueira e irresponsável. Em meio a Hora do Faro, nós ainda não sabemos porque não foi ao ar, mas parece que a Jaqueline se estressou com o WL. Por quê? O Tomzão tava conversando na cozinha sobre o que aconteceu entre a Jaqueline e o WL, e disse o seguinte, Pô, eu não entendi a Jaqueline, mas é o estresse emocional, ela só falou algo e o WL discordou. Então gente, parece que a Jaqueline realmente tava muito estressada, e ela acabou brigando com o WL por conta de alguma discordância que rolou ali. As imagens do programa só vão ao ar no domingo, e eu vou trazer tudo aqui pra vocês, tá? A Jaqueline ficou muito mal por conta do que aconteceu no programa, e o Cesar Black, que inclusive durante a Hora do Faro tava vestido assim, com abacate no lugar do peito, ali ele tava se vestindo de Kali. Olha só o que o Black tá fazendo, né? Fingindo que gosta da Kali, fingindo que tá fazendo uma homenagem pra ela. Fato é que o Black acha que o público tá abraçando ele, e por isso que ele bancou engraçadão aí. Aí depois da Hora do Faro, a Jaqueline foi chorar debaixo do lençol, e o Black foi ali ficar no ouvido dela, falando um monte de coisa, tentando consolar. A verdade é que o Black quis pagar de bonzinho, e também como o programa só vai ao ar no domingo, a Record não mostra tudo pra gente. Então nós não temos a imagem específica do Black consolando a Jaqueline. Mas parece que neste momento, o André chega ali e fala pro Black, ô, se afasta aí, velho, para de encher o saco da moça. E a Jaqueline se desentende com o André, disse, não, eu quero ouvir o Black. Tá tudo bem. Depois de ter ocorrido isso, o Tomzão fala pro André, ô André, vai lá acalmar a Jaqueline. E o André responde, irmão, o Black tava conversando com ela, ela embaixo do lençol, e eu falei, Black, ela não quer te ouvir, respeita. E ela falou, não, eu quero ouvir sim. Boa sorte, tá ouvindo, não quer ouvir, beleza. Aí a Márcia, deixa ela ouvir, deixa ela ouvir. E a Márcia inclusive se estressa, porque ela considera que o Black tá sendo falso com a Jaqueline. Agora o bonzinho vai lá e acalma ela, né? O bonzinho, ontem quase mandei ele ir à merda na baia. Então, pessoal, a Jaqueline que ficou muito mal, e conforme eu já mostrei pra vocês também, ela precisou de atendimento médico, né? Pouco tempo depois, ela volta e conversa com a Márcia Fu, e ela revela que ficou muito estressada durante a Hora do Faro, e acabou arrumando briga porque tava naqueles dias. A Márcia então responde, A gente não pode ficar se implortando com plaquinhas que dão, senão a gente já devia estar fora daqui. E a Jaqueline responde, Eu não me importo, eu me importava no começo, agora eu não ligo. Então a Jaqueline diz que não se importa muito. E ela joga a culpa do estresse dela por estar naqueles dias. E aí, vão me dizendo o que vocês acharam disso tudo. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, eu voltarei aqui com novas informações. Portanto, até uma próxima, meus amigos, e tchau!